Olha o risco que esse cidadão está soltando. Olha a pedra aí. Meu senhor, o senhor está passando o risco. Cuidado, Roberto. Cuidado. Meu senhor, o senhor está passando o risco. Cuidado, Roberto. Olha a pedra aí, meu cidadão. Olha aí o cidadão. Tem muita pedra aí, cidadão. Olha a pedra aí, olha a pedra aí, brother. Vamos ver, senhor. Vocês estão acertando vocês, Pedro. Nós somos um povo. E vocês estão acertando vocês, Pedro. O protesto tem que ser racional. A revolução tem que ser racional. Olha, lá tem bomba de gás. Bomba de gás, Márcio. Olha aí. Afasta, Márcio. Bomba de gás, olha. Cuidado lá, mostra lá. Olha a pedra aí. Olha o cidadão lá, está indo para frente, rapaz. O perigo. E aqui, olha, fica sem condições de a gente respirar. Tem um cidadão ali de aproximadamente 60 anos que insiste no perigo. muitas pedras. Ele está cantando o hino nacional. Vamos tentar? Cuidado, Roberto. Cuidado aí. Eu estou fazendo uma democracia pacífica. Está aqui, meu documento. Gente, olha o gás. Cidadão, cidadão, o risco. O senhor está correndo aqui, gás. Pedras. É um absurdo. O que é que o senhor está acompanhando tudo isso? Qual é a sua visão de tudo isso? A visão é que já está na hora de fazer um plebiscito para tirarem esses políticos que não representam nada. Fazer uma reforma política. Nós precisamos é de uma democracia. O juiz aposentado. Agora o senhor está correndo um grande risco, né, senhor Silvio, aqui? Meio a pedras, bomba de gás. O senhor não teme tudo isso? O que é que o senhor diria para essa juventude que está querendo sim os direitos? Eu sou veterano das lutas de 68. Não tenho medo disso, não. Olha lá, bomba de gás aí, bomba de gás, bomba de gás, afasta, afasta. Afasta, olha. As bombas... Mais uma vez, olha, está tendo um tumulto danado. Correria, gente caindo. Tem manifestantes que não tem nada a ver, mas... Tem manifestantes que não tem nada a ver, mas...